Paz do Senhor! Estamos aqui com mais um Sinergia e hoje teremos um episódio do Elo Podcast. Hoje nós vamos tratar sobre o tema, examinar tudo, reter o que é bom. Para isso, para falar sobre esse tema que envolve o relacionamento do cristão com a cultura, como nós vamos analisar a nossa cultura, os filmes, séries, músicas seculares, eu trouxe aqui um convidado maravilhoso que é o Arthur Milagres, que é um compositor, logo, um artista, produtor de cultura, então sabe bem falar desse tema para a gente, né, Arthur? Então, esse tema, examinar tudo, reter o que é bom, primeiro eu gostaria de falar sobre isso, né? A gente fala examinar tudo, reter o que é bom da cultura secular. Mas esse termo cultura secular não é um termo que eu gosto muito, né? Porque ele já traz uma visão dualista, né, de que existiria uma vida cristã e uma vida secular, né? Eu não gosto de viver sobre esse dualismo porque, como diz Kuyper, não existe um centímetro sequer da nossa vida sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga meu. Então, eu acredito, né, na soberania de Cristo, que ele está presente em todas as esferas da nossa vida. Então, não existiria essa divisão, né? Você concorda? Você acha que há uma divisão? Sim. Não, não há uma divisão. Acredito que, é... Filhos de Deus, né, é o que nós somos. E isso abrange todas as áreas da minha vida, da nossa vida, não tem como eu ser uma coisa em algum lugar e ser outra em outro lugar, né? Deus nos colocou aqui neste mundo, nesse contexto, nesse meio ambiente, pra nós sermos, refletirmos a glória dele. Então, onde quer que estejamos, essa é a nossa função. Isso faz até a gente ser menos filho de Deus em outro lugar, né? Tipo assim... Sim. Não, eu manifesto a glória de Deus na igreja, quando eu estou orando por alguém, quando eu venho cultuar. Mas lá no meu trabalho, eu posso ser meio louca. Eu... A gente já conversou sobre isso e eu estou lendo o livro de Jeremias. E é engraçado que Deus fala com Jeremias que o povo seria levado em cativeiro e, na época, a maioria não acreditava. Enfim, uma parte foi levada em cativeiro. E pra aquela parte que estava ali na Babilônia, Deus disse pra eles, olha, construam casas, façam jardins, podem se casar, tenham filhos. Ou seja, eles estavam ali na Babilônia, estavam numa terra que não era deles, estavam em cativos. E Deus ainda falava com eles, olha, vocês vão viver aí, então vocês têm que edificar, vocês têm que conviver com esse pessoal aí, vocês vão viver. E do mesmo modo, nós estamos aqui, né? Nós estamos também exilados, longe da nossa pátria, o lugar de onde viemos. E aqui nós não vamos ficar apáticos, né? Ok, eu vou para o céu, então eu guardarei este dia. Não, aqui nós vamos edificar, aqui nós vamos crescer. Enfim, nós temos muitas coisas pra fazer aqui na Terra. Essa divisão, né, entre vida secular e vida cristã, né, que seria a vida eclesiástica, por muito tempo, isentou os cristãos de agirem efetivamente em esferas da sociedade sobre a qual eles foram chamados para agir, né? Creio que a sociedade, essas áreas que seriam seculares, por exemplo, o trabalho, as artes, o cinema, né? Eles esperam, eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus, né? Eles aguardam a nossa presença e ninguém melhor do que os cristãos, do que os filhos de Deus estão aptos para isso, né? Então, por muito tempo, essa divisão criou, por exemplo, uma situação de monastérios onde o monge vivia isolado e assim ele teria uma vida cristã perfeita. É óbvio, gente, que a gente sozinho lá no nosso quarto com Deus... Muito fácil, né? Mas não é pra isso que fomos chamados, né? Nós precisamos estar presentes. Então, uma vez que concluímos que estaremos por aí, que estaremos no mundo impactando, qual deve ser o nosso relacionamento com a cultura, né? O título do nosso programa hoje diz examinar tudo, reter o que é bom. Então, eu vou te perguntar, Arthur, é possível reter algo bom da cultura secular? Com certeza, com certeza. Nós dissemos aqui no início, né? Nós somos filhos de Deus. E o que eu sou é, de certa forma, uma cosmovisão. É, de certa forma, uma forma de enxergar, de olhar, de agir de acordo com qualquer coisa e qualquer situação. Se eu vejo um filme, eu vejo como filho de Deus. Eu vejo como crente, eu vejo como cristão, eu vejo como servo de Deus. Se eu ouço uma música, eu ouço como servo de Deus, como crente. Não existe essa divisão, né? Nós já dissemos. Eu ouço isso aqui como estudante. Eu ouço isso aqui como mecânico, no meu caso. Não, não existe isso. Em toda e qualquer situação, eu sou filho de Deus. Né? É justamente esse posicionamento, igual você falou, da cosmovisão. Né? Não de analisar as coisas pelo que elas são. Mas de analisar as coisas através da ótica cristã. Né? Nós, por exemplo, a cosmovisão cristã, ela parte do princípio, né? Dos três pontos básicos, base da nossa fé cristã, que é a criação, a queda e a redenção. Né? Deus criou todas as coisas para serem perfeitas, para termos um relacionamento com Ele. Então, todas as coisas são criadas por Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. Os atributos invisíveis de Deus são manifestos nas coisas que foram criadas, né? O que tornou todos os homens indesculpáveis. E o segundo. Então, criação queda, porém, houve a queda. Né? Então, o pecado corrompeu toda a criação. Por isso, hoje, nós temos algumas áreas da vida que não estão no propósito original de Deus. Por isso, a gente focou tanto na queda e criou essa divisão, né? Isso aqui não é. Realmente existem coisas que são profanas, que não são santas. Né? Por quê? Por causa do pecado. Mas é aí que a gente precisa ir para o ponto três. Que é a redenção, né? Se Deus tem o propósito de nos redimir, nós também que estamos caídos. Ele tem o propósito de redimir todas as coisas, né? Então, eu acho que os cristãos, nós, quando a gente entra em contato com a cultura, a gente foi chamado não apenas para examinar e reter o que é bom, mas para redimir, né? Para transformar todas as coisas, trazer de volta todas as coisas para o propósito original de Deus, que é a criação, né? Eu acho muito engraçado o Arthur, quando ele vê um filme, você vem falar para mim, né? Uma vez você falou do resgate do soldado Ryan. Como a gente tem que resgatar nossos irmãos e assiste tudo desse jeito. E é verdade, né? Porque a graça comum está aí. A gente usufrui do mundo, a gente vê a graça de Deus em todas as coisas, né? Então, cabe a nós aplicar essa ótica cristã sobre todas as coisas para a gente cumprir, ser agente de redenção na Terra, né? Foi engraçado você citar isso, porque aí nós podemos pegar uma parte bem prática já de examinar e reter. Eu lembro que uma vez eu vi um filme da Netflix, que era um filme até de certa forma pesado, onde o protagonista sofreu uma série de desventuras, de situações terríveis na vida dele, morte, perdeu os pais, enfim. E aí, ele busca por vingança. E eu fiquei pensando durante todo o filme assim, Meu Deus, tudo isso resolveria nenhuma coisa, se esse cara conhecesse a Jesus. É isso! Nossa, ele encontraria uma paz. Ele entregaria sua vida nas mãos daquele que realmente pode fazer algo por ele. A vingança é insuficiente. A vingança não vai trazer nada de volta. E depois de assistir todo aquele filme, eu terminei muito grato a Deus. Falei, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de te servir, muito obrigado pela oportunidade de te conhecer. Aquele filme não era um filme com o intuito de pregar o Evangelho, não era um intuito de, enfim, glorificar a Deus, talvez. Mas, ao terminar de ver ele, eu me senti muito grato a Deus. E justamente porque é o que eu sou, né? Grato a Deus. Então, tudo que eu enxergar, tudo que eu ver, vai ser dessa forma. De gratidão. Justamente, né? Se temos os princípios cristãos firmados em nós, de entender de onde eu vim, o que aconteceu comigo, pra onde eu vou, tudo que eu vou assistir, né? É enxergar as coisas pela cosmovisão cristã. Eu vou aplicar os princípios cristãos nisso, né? Eu vi um filme sanguinário, violento, com pretexto de vingança. Eu vou sair de lá quebrando tudo, querendo vingar todo mundo? Não. Eu vou sair entendendo o quê? Meu Deus, como existem pessoas vingativas, como existe violência, como o mundo precisa de redenção. Sim. E isso é até, nós estamos dizendo, de um olhar cristão, porque somos cristãos. Mas isso, gente, é uma coisa até bem básica. Porque, por exemplo, você não vai procurar saber o que você tá vendo. Eu sou muito curioso. Então, se eu vou ver um filme, eu gosto muito de procurar quem são os atores, quem é o diretor desse filme. Assim como se eu vou ouvir uma música, eu gosto de saber quem escreveu essa música. Por curiosidade, eu sou assim. E eu lembro de uma música que fez muito sucesso há um tempo atrás, do Avice, que é um DJ que morreu até bem novo, com 28 anos de idade. E eu lembro que, na época, a música tinha estourado. E as pessoas dançavam, pulavam, ia numa alegria. E eu ouvia a música e eu tô assim, gente, mas a música não fala disso. Se o cara tá falando na música, eu estou cansado, eu não aguento carregar o peso do mundo em minhas costas, então me acorde só quando tudo isso estiver acabado. Eu tô assim, gente, não tem motivo nenhum pra pular e dançar nessa música. É uma música triste. Ou seja, o examinar ali é algo bem básico, bem básico, gente. E nem tem a ver, às vezes, nada é. Não tá falando nada contra a palavra de Deus, não tá dizendo nada demais. Mas é realmente algo bem básico. A música tá falando de cansaço, tá todo mundo pulando, dançando. Você fica assim, como assim? Não faz sentido. Meu Deus, isso é muito real, né? É muito fácil a gente concluir que tudo é secular, que a gente não tem nada a ver com isso. É até mais confortável, né? Ao invés de analisar tudo sobre a ótica cristã, assumir a responsabilidade que nos cabe até sobre essa cultura, né? Sobre isso, sobre essas pessoas. Coitado desse homem, né? Todo mundo dançando com a música dele e eles sofrendo. A gente, com a compaixão cristã, né? Com o amor que Deus derramou sobre nós, a gente automaticamente tem vontade de quê? Orar por ele, apresentar a salvação, apresentar a solução, né? Sim, exatamente. É engraçado como o que nós somos não se separa em nenhum momento. Por exemplo, na faculdade, às vezes, na hora de apresentar algum trabalho, gente, a gente costa pra não falar assim, a paz do Senhor. Hoje eu vou falar assim. Minha avó, minha mãe levou ela lá em São Paulo, minha tia, né? No teatro municipal, assim que ela chegou, ela ajoelhou plena, ficou troço, era lido. Parecia uma igreja, assim, ela ajoelhou, minha tia, levanta. A minha irmã trabalha numa empresa e ela conta que um dia ela atendeu o telefone. Igreja, e disse o nome da empresa, Igreja Distrimix. A patrulha, ela olhou assim, como assim, Helen? Não é igreja. Não é igreja que não é igreja. Glória a Deus profetizou. Tô brincando. Mas é realmente isso, né? Eu acho muito forte aquele versículo de Romanos 8 que diz isso, né? Toda criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E durante anos, o que os filhos de Deus fizeram? Se isolaram, né? Se esconderam para preservar a sua fé, né? Ah, mas se eu for lá, eu vou me corromper. Eu vou ser influenciado. Então, já não é mais uma questão de cultura, né? Seria mais uma questão de como firmar a nossa fé cristã, então, né? Sim. Eu acho muito interessante porque eu até deixei separado aqui alguns versículos de João, capítulo 17, a partir do versículo 15, que diz assim, Não rogo que eu os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, né? A tua palavra é a verdade. Nós sabemos que ser santo é ser separado. Ser separado para Deus. E aqui, Jesus pede, né? Essa oração que ele fez pelos seus discípulos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica. Ela nos separa, né? Nós conhecemos a Deus. Nós acabamos nos separando para Ele. E ela se torna um crivo na nossa vida. Então, tudo o que nós vemos, tudo o que nós ouvimos, passa pela palavra de Deus. Eu ouço uma música, eu vejo um filme, eu escuto um podcast, e eu já penso, na Bíblia diz isso. Então, isso aqui está errado. Eu vejo alguma coisa, não. Isso está certo. A Bíblia realmente diz isso. Então, você está dizendo de um risco, né? De proteger a fé. Existe um grande risco, sim. Quando nós realmente não temos um contato direto com a palavra de Deus, existe um risco. Porque aí, qual será o nosso crivo? O meu crivo vai ser o que eu vivi até hoje. O meu crivo serão os meus próprios pensamentos, as ideologias que eu conheço, né? Isso será o meu crivo. Não será um crivo reto. Não será a palavra de Deus. Aí, sim, existe um grande risco para a nossa fé. Realmente. Acaba sendo uma questão, então, daquela pessoa que absorve somente coisas que não são a palavra de Deus, né? Somente gente que canta, que está carregando um enorme peso, mas não apresenta a solução. Somente filme que fala que quer vingança, mas não apresenta o amor de Deus, né? O problema não está em ver tudo isso. Está em não se alimentar da verdade, da solução, de não ter parâmetros fixos, né? Para analisar tudo isso, para se guiar, para ser filho de Deus. A gente vai continuar essa conversa, mas a gente vai dar uma pequena pausa. Fica com a gente, que a gente vai falar muito mais sobre o relacionamento do cristão com a cultura. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Fica com a qualidade CPAD. A Paz, Senhor! Continuando a nossa conversa sobre examinar tudo e reter o que é bom, sobre o relacionamento do cristão com a cultura secular. Como o cristão consome a cultura, como ele se manifesta na cultura. Existe uma divisão. A gente no primeiro bloco concluiu que não existe esse termo. Cultura secular existe, na verdade. Mas que o ideal era que não se separasse. Porque Deus, Jesus, é soberano sobre todas as esferas. Ele está presente em todas as áreas da nossa vida. E ao criar uma divisão, a gente acaba considerando como sagrado somente uma determinada área. Por exemplo, que seria a vida eclesiástica. Quando eu oro, quando eu estou no culto. Enquanto tudo é sagrado. Em Tito 2 fala que tudo é puro para os que são puros. Então, nós, como filhos de Deus, uma vez que nós nos tornamos seres espirituais, tudo é espiritual. O nosso trabalho, a cultura, tudo com o que nos relacionamos. Porém, esse termo cultura secular, ele existe, porque por muitos anos houve um receio muito grande do cristão em contato com a cultura secular. Por exemplo, assistir filmes que são cristãos, que não têm o propósito de falar da palavra de Deus. cristão ir para a faculdade e se desviar dos caminhos do Senhor. Por que será esse receio? Quando a gente para para pensar, por que será que houve essa divisão entre vida secular e vida cristã? Entre o que seriam os atos religiosos? Eu olho para isso e vejo que existe realmente uma preocupação. A gente não pode sair consumindo coisas que não são a palavra de Deus de forma desregrada, né? Se encher, né? O Pedro Dulce, ele fala uma frase que é impossível a igreja se manter com doses cavalares de secularismo e pequenas doses do evangelho. Sim, aí que mora o risco, né? Nós terminamos o primeiro bloco dizendo isso, que quando nós não temos um contato direto com a palavra de Deus, ela não é o nosso crivo. Outra coisa passa a ser. E eu penso que é uma forma de proteger a fé, como nós já dissemos também. Eu acho que em alguns casos, isso pode acontecer, então vamos nos abster totalmente disso. E aí acabamos recuando onde, na verdade, deveríamos avançar. Eu já assisti muitos filmes, é óbvio também, que existe o lado ruim. Eu já assisti alguns filmes onde eu começava a assistir e eu me sentia claramente incomodado. Eu sentia que o Espírito Santo falava no meu coração, ó, larga isso. E eu largava, porque realmente era algo pesado, era algo que não ia me edificar de forma alguma. Não ia ter nenhum conhecimento ali cultural, não ia ter um conhecimento ali de nada. E eu decidia parar. É verdade. Existe realmente, né, coisas que são santas e coisas que são profanas, consagradas a outros deuses, né? Eu também não preciso ir, né, não vou achar assim, ah, não, eu cultuo em qualquer lugar. Eu, né, a gente sabe pela palavra de Deus. Eu acho que, na verdade, é justamente isso. Quanto mais da palavra de Deus se tem, né, mais a gente entende quais são os princípios, o que realmente nos alimenta, o que realmente nos edifica, o que realmente nos sustenta. E a partir daí, a gente não é sustentado por outra coisa, né? Mas, se a gente é dominado, se a gente é controlado apenas por princípios não cristãos, eles vão ser o que rege a nossa vida. E isso é tão sutil, por quê? A gente já vive, né, numa cultura não cristã. A gente já vive todo dia, vamos supor, nas redes sociais, no Instagram, na cultura, no sistema desse mundo, né, na faculdade, a gente estuda, a gente trabalha. E, então, a gente já recebe, né, princípios não cristãos. A gente passa, tá andando na rua e houve... E é tão sutil, né? Daí, há pouco, você tá lá cantando aquele funk que impregnou na sua mente. Um filme com uma mensagem bonita, siga o seu coração. Aí. Princípios não cristãos que vão totalmente contra o Evangelho. Eu lembro que um dia houve uma propaganda de um banco que era tão natural o moço ter um amante. Eu fiquei pensando, gente, como é que faz isso? Põe isso numa propaganda, né? Então, como eu tô em constante contato com os princípios da palavra de Deus, eu vejo coisas que vão contra e sei, né, que estão indo contra. Tem um excelente texto do Jonathan Edward que ele fala sobre o que o salmista escreveu. Quando ele diz, Sonda, ó Deus, o meu coração e conhece-me. Livre-me dos caminhos maus e guia-me pelo caminho eterno. E ele diz, né, por exemplo, Por que sonda o meu coração? Nós não conhecemos o nosso próprio coração? Não, nós não conhecemos o nosso próprio coração. E quando Deus sonda, quando o Espírito Santo sonda o nosso coração, ele traz à tona motivos, razões que nós desconhecíamos antes. E a palavra de Deus diz, né, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E justamente quando temos esse contato com o Espírito Santo, nós saberemos discernir em cada situação dessa. Como você disse, essa propaganda, o Espírito Santo já testifica o nosso coração, né? O conhecimento da palavra fala forte ao nosso coração. Isso aí tá errado. Isso aí tá fora. É verdade. É a luz, né? A palavra de Deus é a luz que guia lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? É a palavra de Deus. Então, eu acho que quando somos realmente fundamentados na palavra, a gente não precisa ter esse medo, né? De ir. Até porque a gente tem uma responsabilidade de ir, né? Jesus mesmo falou, não te peço, pai, que os tire do mundo, como você mesmo leu, né? E a gente, então, eu li uma frase, né, que fala, o cristianismo mudaria da noite para o dia se ele se despisse do manto de defender a Deus e assumisse a responsabilidade de amar seus inimigos. Muitas vezes a gente entra em choque com a cultura, isso é errado, não sei o quê, e aí não converso mais com aquela pessoa, meu vizinho, eu acho que ele não é cristão, eu nem converso, nem olho na cara dele, mas eu chego na igreja, é meu irmão, e dou todo amor de mundo para ele. Algo errado não está certo. Né? E isso já não é o que fomos chamados para fazer. Então, se a gente parasse com essa nóia, né, de pensar, não, eu tenho que defender minha fé e instaurar os princípios, mas simplesmente viver, né, o evangelho, viver, ser, onde quer que você for, independente do que esteja ao seu redor, você for um filho de Deus, né, você tiver os princípios bíblicos dentro de você, não importa o que tenha ao redor, né? Sim, é engraçado, né, esse sentimento que vem dentro da gente, tão forte, não, isso está errado, eu preciso defender o que Deus disse, eu preciso defender a palavra de Deus, e parece algo tão nobre, parece algo assim tão, uau, que é o truísta, realmente, preciso defender a Bíblia? Não, nós não precisamos defender, é, não, Deus não é alguém que está lá encolhido e aguardando que você o defenda, né, a palavra dele é fiel e ela permanece para sempre, tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer, inclusive, ela tanto não precisa de defesa, que ela é uma arma de ataque, né, em Efésios 6 diz, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em 1 Coríntios diz que, não sei qual versículo, que na palavra temos poder, tanto para defender, quanto para atacar, sim, exatamente, e, né, lembrei aqui também daquele versículo que diz, que as portas do inferno não prevalecerão, não é as portas da igreja, né, então é a gente que tem que ir lá mesmo, eu lembro uma vez que o Juninho, do Jesus Church, ele veio aqui pregar e falou, você acha que você está indo para onde? e aí todo mundo, para o céu, e falou, não, você achar que você está indo para o céu, você tem que estar indo lá para o inferno, resgatar o povo de lá, né, então, eu acho que, ao nos isolar da cultura, a gente perde essa, essa responsabilidade que a gente tem, de redimir a criação, de redimir o mundo, de levar os princípios cristãos, é muito fácil eu ficar dentro da minha igreja, traz o povo aqui, Jesus, e a sociedade corrompida, né, por que a política tem corrupção? Porque não tem um crente verdadeiro lá, levando os princípios, né, por que a comunidade acadêmica, produz teorias sociais anticristãs? Porque o cristão que está lá, acha, que a produção acadêmica, é coisa secular, ao invés de aplicar, os princípios bíblicos, na academia, na produção acadêmica, no seu trabalho, né, então, a gente precisa assumir, essa responsabilidade, né, de redimir a cultura, e isso é uma coisa assim, que quando eu entendi, mudou a minha forma de viver, porque eu, quando eu aceitei isso, eu queria ficar só na igreja, chapando aqui, tô feliz demais, tudo de bom, e não queria ir, né, ai, agora eu vou ter que ir lá, aquele povo. Gente, definitivamente não dá pra, ter uma vida dupla, não dá, esse é um ponto muito importante, de toda essa discussão, né, eu falo com sinceridade, por muito tempo, eu fui medroso, de manifestar quem eu era em Deus, de expressar a minha felicidade com Deus, quem eu sou, às vezes em redes sociais, ou numa conversa na escola, por muito tempo eu fui assim, até o momento que eu entendi que, seria impossível servir a Deus, e continuar, apática em algumas áreas, e continuar dividido, tem um versículo, alguns versículos, né, que está em João 3, a partir do versículo 20, que diz assim, quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras, sejam manifestas, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente, que as suas obras, são realizadas, por intermédio de Deus, nós, filhos de Deus, devemos correr para a luz, devemos a todo momento, correr para a exposição, né, gente, olha a exposição, que Jesus sofreu por nós, foi uma exposição, humilhante, foi a pior morte, que poderia haver, a morte na cruz, e aqui nós estamos falando, de nos expor, para pregar a palavra, desse Deus, que se entregou, que se fez homem, é uma coisa maravilhosa, é uma oportunidade maravilhosa, pensa só, nossa, hoje eu me sinto, realmente privilegiada, né, eu quando eu fiz faculdade, eu não era crente, né, não era cristã, não conhecia a palavra de Deus, e depois quando eu, estudei a Bíblia, adquiri a cosmovisão cristã, e comecei a enxergar tudo, através de uma ótica, é, cristã, né, entendendo que o problema, de todas as coisas, é o pecado, entendendo qual a solução, para todas as coisas, né, eu graças a Deus, porque eu realmente, procurava desesperadamente, em lugares que jamais, seria uma solução, né, por exemplo, ai meu Deus, mas tanta mulher sendo espancada, então eu preciso do feminismo, gente, o problema, para a violência, para, né, para ódio, para espancamento, é Jesus, é o amor de Cristo Jesus, não é mais uma corrente filosófica, não é mais uma ideologia, ao mesmo tempo, que nem, ai meu Deus, eu também amava política, nossa, que agora, quem que eu vou votar, não sei o que, porque a economia depende, quando eu entendi, né, que meu, provedor, é Cristo Jesus, e que independente da economia, que tiver no meu país, Cristo continuará provendo, para minha casa, para minha família, olha que descanso, né, e é isso, que nós precisamos manifestar, para a cultura, eu acho que o erro, é quando você tenta, é, trazer a cultura, para dentro da Bíblia, ao invés de levar a Bíblia, para a cultura, e apresentar ela, né, como realmente a solução, apresentar, como você falou no começo, ah, eu vejo um filme violento, nossa, acho que na verdade, é o filme do homem, que passava por tristeza, né, ele precisava, era só de Jesus, e o evangelho, é totalmente suficiente, nós não precisamos, de acrescentar a ele, nada, nenhuma outra estratégia, nada, eu li um tweet, muito interessante, se não me engano, o autor da frase, foi Lewis, que dizia, você precisa de Cristo, e não de nada, parecido com Cristo, né, ou seja, ele é a solução, ele é tudo que nós precisamos, não é nada parecido, e muito menos, nada parecido com o evangelho, né, né, uma cultura, é, legalzinha, que se parece, uma ação altruísta, ali, não é nada, eu lembro que uma vez, eu estava lendo sobre, é, um filósofo, e eu estava gostando demais, e eu comecei a ler, até que um dia, eu estava vendo um vídeo, de uma aula sobre ele, aí alguém comentou assim, e eu fiquei muito impactado, nossa, muito bom, mas não é o evangelho, eu pensei, meu Deus, não é o evangelho, realmente, existe algo que é perfeito, que é o evangelho, não precisa de acréscimo, perfeito, gente, tudo para mim, e realmente, né, por isso que quando a gente vê, examinar e reter, né, primeiro, que quando a gente conhece o evangelho verdadeiro, a gente perde o medo, né, da cultura, a gente perde o medo de ir, de se relacionar, de ver um filme, nada disso pode destruir a nossa fé, né, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, ele não pode ser derrotado por nada do que venha desse mundo, né, então, a gente perde o medo, e a gente, então, precisa entender que para examinar e reter a cultura, a gente precisa ter princípios bíblicos bem estabelecidos, né, eu aprendi isso estudando cosmovisão cristã, né, aplicando esse passo, peraí, criação, queda e redenção, para que isso foi feito? Onde foi que isso aqui perdeu o seu propósito original? O que que eu posso fazer para trazer isso ao seu propósito original? Não, você não pode fazer nada em relação a isso aqui, então, não é minha responsabilidade, porém, a gente tem responsabilidade, né, eu já falei aqui, eu acho hoje, né, que toda criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, então, eu acho que o que falta para nós é realmente assumirmos essa posição, né, sim, de manifestarmos como filhas de Deus, de redimir, né, a criação, de trazer as coisas para o propósito original de Deus, de levar os princípios cristãos, onde a gente for. Eu penso que às vezes somos muito temerosos, eu já disse aqui, dei o meu exemplo, que por muito tempo eu fui muito temeroso, e eu me lembro do que Paulo escreveu, né, em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que me foi dado pelo nosso Senhor Jesus, de testemunhar do evangelho da graça de Deus, acho que principalmente hoje nós temos muito medo do linchamento virtual, né, o que a gente digita ali, o que a gente posta, viaja instantaneamente por tantos lugares, passa por tantas pessoas, mas o que eu sempre penso, e o que eu sempre falo nas EBDs é o seguinte, gente, é seguro falar do evangelho, é seguro falar de Deus, porque ele não muda, ele não passa, às vezes nós damos testemunho de alguém, né, fulano, excelente pessoa, uma maravilha, aí você já fica sabendo de algo, é, mas ele fez isso comigo, com Deus é muito diferente, porque ele não muda, ele é eterno, ele não está sujeito a esse tempo aqui, não tem nele variação nenhuma, e é seguro falar dele, gente. Lindo demais, glória a Deus, maravilhoso, gente, então, vou concluir o nosso podcast, do examinar e reter, com a seguinte conclusão, né, mais do que podermos sim, examinar e reter a cultura, nós somos chamados, a redimila, né, a nos manifestar como filhos de Deus, a levar os princípios cristãos, e trazer as coisas ao seu princípio original, para o qual foram criadas, antes de serem corrompidas, pela queda, seja compondo canções, que levem a luz, como o Arthur fez, obrigada Arthur, que é o compositor de luz das nações, amo, nós precisamos nos manifestar, gente, compor, falar sobre a graça de Deus, levar a luz, né, seja... Criação de Deus aguarda isso, a criação aguarda, seja fazendo um podcast como esse, e assistindo também, que é o que você está fazendo hoje, muito obrigada por ficar até aqui, até mais pessoal, obrigada Arthur. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria, venho estar aqui, para te trazer, uma palavra da parte de Deus, para o seu coração, Deus tem, preparado a sua igreja, Deus tem, capacitado a sua igreja, tem despertado a sua igreja, através da sua palavra, a prova a Deus, que a nossa salvação, viesse justamente, através da pregação, oral, da palavra de Deus, então eu quero trazer ao seu coração, neste momento, uma palavra, reflectiva, uma palavra bem breve, mas uma palavra que eu tenho certeza, que foi dada por Deus, e que vai estar falando ao seu coração, e como base, do que eu vou estar falando, eu quero ler aqui, na carta de Paulo, aos filipenses, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, que diz assim, Eu gostaria, de, neste momento, refletir com você um pouco, acerca da sublimidade de Cristo, o lugar que Cristo deve ocupar em nosso coração, nesta carta de filipenses, Paulo, ele vai mostrar a grandiosidade da pessoa de Jesus, vai mostrar a seca de quem é o Senhor Jesus, e vai mostrar-nos também, e nos orientar, a maneira que nós devemos, nos relacionar com o Senhor Jesus, e Deus tem falado muito forte no meu coração, nesses últimos dias, é que nós precisamos de entrar, em um nível de relacionamento com Deus, tão intenso, e que Ele nos atraia tanto, que todo o nosso desejo, nossa fome, e nosso anseio, esteja voltado exclusivamente para Cristo, e é o que eu quero que você reflita neste momento, Paulo vai dizer-nos que conhecer a Cristo, é muito melhor, e Ele rejeita qualquer outra coisa, que possa servir como impedimento, uma barreira, em que Ele vai conhecer mais e mais, a pessoa do Senhor Jesus, e é interessante que Deus não quer, simplesmente que nós o busquemos, como a gente possa imaginar, Deus quer que eu o busque, Deus não quer simplesmente que você, que eu, que nós, o busquemos, Deus muito mais, Ele quer que nós desejemos buscá-lo, que tenhamos um desejo profundo, em buscar, e em conhecer o Senhor, em estar melhorando, aperfeiçoando, estreitando um pouco mais, o nosso relacionamento com o Senhor, esta é a vontade de Deus, Ele quer que de forma livre e espontânea, nós nos coloquemos mais e mais, na presença do Senhor, que nós mais e mais o busquemos, porque esta é a razão, da nossa existência, buscá-lo Senhor, Jeremias vai dizer assim, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscares, com todo o vosso coração, eu fico observando que, há muita gente, há muitas pessoas, que tem vindo à igreja, tem estado nos nossos cultos, nas nossas reuniões de adoração, tem louvado ao Senhor, tem ouvido mensagens, mas ainda assim, são pessoas que não têm conseguido, encontrar Deus, vem, passa um período, passa um tempo, nas nossas igrejas, nossos templos, reunindo-se conosco, e vão embora, ainda frustrados, ainda vazios, ainda sem terem, conseguido encontrar Deus, e muitas vezes, a pergunta é, por quê? Por que que tais pessoas, estão buscando, e procurando ao Senhor, e não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder, essa pergunta, ele diz assim, que buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, com todo o vosso coração, observe que, não é apenas uma busca, ao Senhor, esta busca, precisa proceder, de todo o nosso coração, precisa ser uma busca, tão intensa, que o seu coração, meu coração, esteja totalmente envolvido, nesse desejo, nesse propósito, de buscar o Senhor, menos do que isto, nós nunca vamos conseguir, encontrar o Senhor, apesar, de que a Bíblia nos diz, que o Senhor, não está longe de nós, Ele não está distante, Ele está perto, e a verdade, é que o Senhor, quer ser encontrado, encontrado por nós, Ele quer que nós, o encontremos, que Ele quer, e deseja até, que você, que eu, nós, possamos, procurá-lo, e encontrá-lo, mas só que aí, vem uma exigência, vem uma condição, você e eu, nós precisamos, buscar o Senhor, de todo o nosso coração, Deus não aceita, menos do que isto, um empenho completo, um empenho total, um empenho, que envolva, todo o nosso coração, nós sabemos, que na cultura judaica, o coração, é a sede do ser, não é, é a sede, do homem, do pensamento, da vontade, dos desejos, das emoções, o coração, ele, 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 ele é, o complemento do homem em si, quando diz aqui, o texto de Jeremias, de buscar de todo o coração, está nos trazendo aqui, uma palavra de reflexão, assim, que nós devemos, com todo o nosso ser, estar buscando ao Senhor, quando alguém perguntou a Jesus, né, qual que é o maior dos mandamentos, qual que é o mandamento mais importante, ele respondeu assim, amará, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças, você percebe que Deus não espera, menos do que isso de nós, ele não aceita menos do que isso, o empenho completo, de todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, é esta busca, é esta maneira correta, de nós buscarmos ao Senhor, e conseguirmos encontrá-lo, aí está o segredo, a resposta, do porquê, muitas pessoas têm, procurado o Senhor, mas não têm conseguido encontrá-lo, passa-se um tempo, meses, alguns anos, numa busca desenfreada, indo de um lado para o outro, querendo encontrar o Senhor, mas não estão fazendo de maneira, que a palavra de Deus, que o Senhor Deus, exige de nós, uma busca, de todo o coração, e aqui está o segredo, aqui está a maneira correta, de buscar, e não somente buscar, mas também, de encontrar o Senhor, buscá-lo de todo o coração, jamais alguém buscou o Senhor, de todo o coração, e não o tem encontrado, jamais alguém se dedicou, com todo o seu ser, toda a sua alma, a buscar o Senhor, que não o tem encontrado, qualquer um, qualquer um de nós, por piores que sejamos, por mais degenerado que possa estar, se dedicar o coração, em buscar a presença do Senhor, irá encontrá-lo, porque não está distante, ele está próximo, e a verdade é esta, ele quer ser encontrado por nós, então, fica aí, esta palavra reflectiva, esta palavra para você refletir, se você está buscando o Senhor, e não tem conseguido encontrá-lo, o tempo tem passado, e você continua, nesse anseio, nesse vazio, de não ter encontrado o Senhor, aplique todo o seu coração, e você o encontrará, com toda certeza, a sua vida vai ser impactada, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser mudada, porque jamais alguém encontra o Senhor, e não experimenta uma mudança radical, jamais alguém encontra o Senhor, e não é completamente abençoado, pela sua presença, em nossas vidas, eu quero orar com você, nesta hora, orar e te apresentar, ao Senhor, Senhor Deus, esta pessoa, que está ouvindo-nos, através, desta filmagem, desta gravação, eu oro, para que o Senhor, possa, ser encontrado por ela, eu oro, para que o Senhor, possa, abençoar a sua vida, e que essa pessoa, que nos ouve, possa estar pronto, preparado, para a volta de Jesus, que está se aproximando, te peço, Pai, que o Senhor, possa, dar atitudes corretas, ao coração, desta pessoa, para que quando ele te adore, ele possa ser recebido, pelo Senhor, a sua adoração, ser ouvida por ti, ó Pai, é a oração que eu te faço, em o nome, de Jesus, Amém.